Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 66. Bons estudos! Na teleaula passada você viu uma discussão entre meu marido e eu sobre contas a pagar. Uma daquelas rotinas chatas da vida doméstica. Por causa da pouca vontade do Eduardo de discutir assuntos práticos, a conversa não chegou a um consenso. Eu não prestei atenção na ladainha da Mary sobre pagar isso, atrasou aquilo. Pois bem, na teleaula de hoje você vai ver como as coisas estão se desenrolando. E também a classificação das orações coordenadas sintéticas de acordo com os conectivos. O significado de algumas expressões que a gente usa no dia a dia. Você vai entrar numa discussão sobre o trabalho feminino, conhecer uma corrente radical do estilo realista, o naturalismo, e ainda ler um texto de Aloysio Azevedo. A teleaula de hoje começa com uma divergência de opiniões. Vamos a ela. Alô? Alô, Lígia? Juliana. Escuta, arruma uma justificativa pra mim, eu vou ter que perder o dia hoje. O Valtinho passou a noite toda com febre. Olha menina, esse negócio é dona de casa e trabalhar fora não dá, viu? Assim que o Walter melhorar de vida, vou mandar esse emprego pro espaço. Puxa, Ju, mas fica calma, viu? Eu aviso o pessoal aqui. Tá, melhoras pro Valtinho. Tchau. Alô? Alô? Lígia? Oi, é a Regina, tá boa? É, olha, fala pro departamento pessoal que eu estou de aviso pré, viu menina? Ah, aquele emprego novo deu certo. Ai, eu não acredito, vou ter cargo de chefia 50% a mais no salário? É, e hoje à noite eu vou sair pra comemorar com o maridão. Hum, é que chique. Eu fico contente por você. Tá, um beijo. Cada cabeça é uma sentença. Uma não aguenta mais trabalhar fora e a outra acaba de aceitar mais responsabilidades. Hoje em dia é bem difícil pra uma mulher poder ficar em casa sem contribuir para a economia doméstica. E esse é o tema da história que o Machado está escrevendo. Alô, chama o Eduardo, por favor. Alô? Alô, Eduardo. Assim não dá mais pra ficar. Olha, cortaram a luz de novo. Falta de pagamento. E é bom que você tenha ainda essa conta, porque senão vai ter que pegar a segunda via, enfrentar o banco e ainda pedir a ligação. Fora isso, vai ter que pagar uma taxa pra religar a luz. Meire, meu amor, não adianta você me ligar aqui na fábrica. Ainda mais no meio do expediente. Eu não posso resolver isso agora, querida. Portanto, a sua ligação foi inútil. Além do que, o posto bancário já fechou e eu também não tenho grana. Ai, Flávio, mas assim não dá. Você sem dinheiro significa a gente ficar sem a luz até quando? Como é que os meninos vão estudar? A gente vai tomar banho frio. E se tiver que mexer na cozinha de noite, olha, trate de arrumar esse dinheiro. Porque senão eu vou voltar a trabalhar. Você goste ou não goste? Tô me sentindo um peixe fora d'água. Eu não sei mais o que fazer com essa mania da Meire de querer trabalhar fora. Ah, ainda mais agora ela me encurralou. Isso vai ser entregar ouro ao bandido. Eu era boa manicure, mas parei de trabalhar depois que os meninos nasceram. O Eduardo me convenceu com aquela história de cada macaco no seu galho. Homem trabalha fora, mulher cuida da casa. Pra marido que não quer que mulher trabalhe fora, filho é a desculpa providencial. É, pra esses dois, chegar a um consenso é uma tarefa quase impossível. Consenso. Consenso, do latim consenso. Substantivo masculino. Conformidade, acordo ou concordância de ideias, de opiniões. Mesmo sem ter essa concordância de opiniões, o Eduardo e a Meire têm alguma coisa em comum. Os dois usam várias expressões populares pra exemplificar o que estão sentindo. Vamos rever algumas? Eu tô me sentindo um peixe fora d'água. O Eduardo me convenceu com aquele papo de cada macaco no seu galho. Isso vai ser entregar o ouro ao bandido. Você já se sentiu um peixe fora d'água? Já ficou inquieto, pouco à vontade, fora do seu elemento natural? Já entregou o ouro ao bandido? Se sentiu encurralado, sem outra opção a não ser ceder contra a sua vontade? E já teve a sensação contrária do peixe fora d'água? Muito à vontade, no lugar certo pra você, como um macaco no seu galho? Às vezes, usar expressões que todo mundo conhece pode ajudar a gente a resumir uma situação difícil de explicar. Mas a Meire não se sentia um peixe fora d'água ali dentro do conjunto habitacional. Já tinha feito novas amigas e as antigas freguesas se lembravam dela. Por isso, já estava disposta a pular do galho quando Jane, a vizinha, chegou. Oi? Ué, o que foi? O que você tá assim aflita? Ah, cortaram a luz aqui de casa. A gente esqueceu de pagar a conta. Eu preciso resolver esse problema ainda hoje, antes que os bancos fechem. Ô, Jane, você teria um dinheiro pra me emprestar? Seria um adiantamento, sabe? Porque eu decidi que vou voltar a fazer manicure e o Eduardo querendo ou não. É claro que empresto, né? Toma, agora corre, vai cuidar da sua vida, depois a gente conversa sobre as unhas. Eu quero ver você trabalhando assim como eu, né? Obrigada, amiga. Já pensou que bom, eu vou voltar a fazer o que eu gosto e ainda por cima ganhar meu próprio dinheiro. Que horas são, hein? O meu relógio parou. Duas e meia. Ah, eu preciso ir, eu tenho que me arrumar e ainda... Você quer tolas, criança? Não, não precisa. Você já me ajudou muito. Eu vou deixar o mais velho cuidando da irmãzinha. Eu garanto pra você, Jane, que hoje eu resolvo esse problema. Vai dar tempo de pegar a segunda via da conta e passar no banco pra enfrentar a fila, né? Ainda bem que eu tenho boas relações com as minhas vizinhas. A Meire tem boas relações com as vizinhas. Em gramática, as orações também se relacionam umas com as outras. E essas relações podem ser de vários tipos. Na teleaula passada, você aprendeu que as orações coordenadas, aquelas que não têm dependência sintática entre elas, podem ser de dois tipos, sindéticas e assindéticas. Orações assindéticas são as que não são introduzidas por conectivos. Hoje nós vamos ver como se classificam as orações sindéticas, aquelas que são introduzidas por conectivos. A classificação das orações coordenadas sindéticas é feita de acordo com as relações entre elas. Então, elas podem ser aditivas. As orações coordenadas aditivas são as que têm uma relação de adição, de enumeração, quando duas orações são somadas. Você vai ter que pegar a segunda via e depois ainda pedir a ligação. As orações coordenadas adversativas têm uma relação de contraste. Uma se opõe à outra. Eu era uma boa manicure, mas parei de trabalhar. As orações coordenadas alternativas indicam exclusão. Uma oração exclui a outra. Vou voltar a trabalhar, você goste ou não goste. Já a oração conclusiva é aquela que vem como consequência, conclusão da outra. Não posso resolver isso agora. Portanto, a sua ligação foi inútil. A oração explicativa justifica, explica a outra. Tomara que você ainda tenha conta, porque senão vai ter que pegar a segunda via. No seu livro, você irá encontrar outros conectivos e exercícios para aprender a identificar a relação entre as orações coordenadas sindéticas. E agora, vamos passar das relações gramaticais para as relações humanas. É, Machado, hora extra outra vez. Fazer o quê? Eu preciso de grana. Ah, a gente se vê à noite. Meu amor, assim que eu virar um escritor famoso, eu tiro você desse emprego e você vira minha secretária particular. Que tal? A Lígia não gosta que eu banque o machista nem de brincadeira. Essa discussão sobre os papéis do homem e da mulher na família sempre dá muito pano pra manga. Vamos ver algumas opiniões? Você acha que mulher deve trabalhar fora? Sim. Se for de interesse dela, eu acho que sim. Ah, porque acho que todo mundo tem que ser dependente, né? Toda mulher deve ser dependente. O homem não consegue sustentar a mulher como no meu tempo. E aí, a Mary decidiu ou não se vai voltar ao trabalho de manicure? Isso vai depender de uma conversa com o Eduardo. Você sabe que ele não gosta que mulher trabalhe fora, né? Eu acho um absurdo que ainda existam homens que acham que pode decidir tudo pela mulher, né? É incrível, mas é a realidade. Aliás, é natural. A sociedade não muda de uma hora pra outra. As tradições dos preconceitos duram séculos. Quer um exemplo? Faz esse livro. O Mulato, de Aloysio Azevedo? De que se trata? O Mulato é o primeiro romance naturalista brasileiro. E o que vem a ser um romance naturalista? O naturalismo é uma corrente literária que surgiu do realismo. O romantismo falava de ideais. O realismo pretendia retratar a realidade tal como ela se apresenta. O naturalismo é o realismo levado ao extremo. Os naturalistas tocavam nas feridas da sociedade. Eles enfatizavam a natureza animal do ser humano. A luta dos instintos básicos contra a repressão. E discutiam os preconceitos de classe social, religião, sexo e cor. O Mulato conta a história de Raimundo, que teve que enfrentar o racismo ao se apaixonar por Ana Rosa. Foi pedir a mão da moça em casamento e ó só o que ouviu como resposta. Tá aqui. Recusei-lhe a mão de minha filha porque o senhor é... É filho de uma escrava. O senhor é um homem de cor. Infelizmente, esta é a verdade. E o pai da moça falou assim, sem rodeios? Foi mais longe. Quer ver? Não é por mim que lhe recusei, Ana Rosa. Mas é por tudo. A família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito. E como ela é toda a sociedade do Maranhão. Já sei. A velha desculpa, né? Bom, eu não tenho preconceito, né? Mas os outros... Isso mesmo. Veja só como o homem tira o corpo fora e justifica o próprio racismo. Concordo que seja uma asneira. Concordo que seja um prejuízo tolo. O senhor, porém, não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Nunca me perdoariam um tal casamento. Além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz à minha sogra. Para não dar a neta se não a um branco de lei. Português ou descendente direto de portugueses. Quando foi escrito esse livro? Em 1881. A Luísa Azevedo era maranhense. E também trabalhou como caricaturista de jornal. E como você pode ver, foi um dos críticos ferozes dos conservadores. E... Ué, o que foi isso? Ué, acho que eu sei. O dono da pensão não pagou a conta da luz. E agora? Agora o jeito é revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você assistiu a continuação da história de um casal que não consegue chegar a um consenso sobre como administrar as contas da casa. Repassou o significado de algumas expressões que usamos todo dia. Aprendeu a classificar as orações coordenadas sintéticas de acordo com as relações entre elas. Viu que, de acordo com os conectivos que introduzem as orações, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ouviu um trecho do primeiro romance naturalista brasileiro, O Mulato, de Aloísio Azevedo. E acompanhou uma discussão sobre o trabalho feminino. Nessa teleaula, você ouviu várias opiniões sobre o trabalho da mulher. No seu livro de língua portuguesa, você vai encontrar um exercício de reescritura sobre isso. Colocar no papel os meus argumentos para eu não querer que a Meire trabalhe fora de casa. E descrever os meus argumentos sobre as vantagens de trabalhar. Qualquer dúvida, releia-se na texto. Você vai ver que eu tenho mais argumentos e que são melhores que os do Eduardo. Não tenha tanta certeza assim, Meire. Quem sabe, se os meus argumentos forem bons, você até muda de ideia. É, isso é o que você vai ficar sabendo na próxima teleaula. Aguarde. Legenda Adriana Zanotto